Eu fui em uma igreja e esse pastor chegou sentou lá, chamaram ele primeiro ele sentou na cadeira embaixo, depois chamaram ele pra sentar no público, e ele sentou mas antes dele subir pro público, ele passou por todos porque ele não conhecia rapaz, rapaz, vai ser político cumprimentou todo mundo e sentou e eu fiquei observando ele daqui a pouco ele levanta, eu falei esse pastor, que tanto que ele sente, levanta aí ele levantou, ele foi até o fundo da igreja os membros da igreja dele estavam chegando pois ele foi lá em cada um muito obrigado por você ter vindo vamos adorar o senhor junto, muito obrigado por você ter vindo, e abraçar mal e beijar eu falei, meu Deus que coisa linda, pastor eu aprendi a te amar pastor, uma palavra uma palavra para as pessoas que estão aqui nessa noite uma palavra que Jesus deu pra você e que você pode transmitir uma pequena palavra fé 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 é por ela que eu vivo é por ela que eu tenho alcançado graça aqui antes do Senhor eu estou que nem Pedro e João na porta do templo não carrego ouro não carrego prata mas se você tem alcançado graça mas se você tem alcançado graça isso eu dou que coisa linda maravilhoso como você tem alcançado aplausos maravilhoso 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 maravilhoso